Eu volto para falar com você, falar nisso, Daniela, nós temos um novo salário mínimo a partir de agora, não é isso? Verdade, deixa eu até pegar minha colinha aqui, e eu não fiquei muito feliz não, com esse sair do quadro aí, não foi? Mas olha só, a expectativa é que o salário ficasse em R$ 1.006,00, mas infelizmente, para quem depende do salário mínimo, essa não foi a notícia, ele foi aumentado para R$ 998,00, o que a gente sabe é que esse valor ficou abaixo da estimativa, que constava no orçamento da União, do ano passado, inclusive chegou a ser aprovado no Congresso, o valor seria de R$ 1.006,00, o valor aprovado, mas isso se deve à diminuição da expectativa da inflação. Então, um novo cálculo também aí da equipe do novo presidente. A gente segue acompanhando para ver de toda forma existir uma expectativa, uma alegria, porque todo aumento ele faz uma diferença no bolso do cidadão, não é, Ricardo? Agora, o aumento foi realmente esse, R$ 998,00. Atualmente, o salário mínimo está cotado em R$ 954,00, que não dá para nada, né? Esse moito direto da redação da TV Atalaya trazendo as informações que você precisa saber, infelizmente, o salário mínimo muito baixo, e a gente quando lembra aquele chamado efeito cascata, onde os aumentos para STF, os ministros do STF, governadores, passou para R$ 34 mil, o salário mínimo para R$ 998,00.